e nunca cadê os alto-falantes Opa, calma aí, depois de alguns dias né esperando chegar os alto-falantes finalmente tá aqui E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal E como que vocês estão? Aí do outro lado da tela Belezinha mesmo? Todo mundo tranquilo? Ué, cadê a caixa? Ó E finalmente chegou os alto-falantes Esse aqui é o do 69, né? Ele é mais leve Mas o alto-falante mesmo é pesado, mano Então eu tô louco pra abrir isso aqui Pra ver como que é, né? Eu nunca vi um alto-falante desse aqui, ó Da Protec Pessoalmente vai ser a primeira vez, né? Mas é uma marca top Então vou pegar os negócios ali Vamos abrir essa caixa E vamos ver o que que veio Bom galera, então vamos lá Vamos abrir essa caixa aqui dos 69, né? E vamos ver como que é E meu amigo Ela veio lacrada, hein? Aí Você tá doido? Tem outra caixa dentro da outra Esse negócio aqui Tipo, ah Aqui tá os 69 Ó Aqui deve ser um, né? Vamos abrir ele aqui É embalado tá, né? Esse daqui é o 69 Que a gente vai usar Lá na S10 Aqui tá azul Mas eles vão mandar Tudo vermelho pra mim Ele é de 220 RMS 4 ohms Você é louco, mano? Olha aqui Achei muito bonito Muito bem feito também Vai ficar muito bom Lá na Tamanete, né? Vamos guardar ele aqui E vamos conferir o outro Vamos ver esse daqui, né? Se vem certinho Ó Esse daqui É o outro 69, né? Olha isso, mano Você é louco Muito bonito 220 RMS Também 4 ohms Pá Olha aí Igual eu falei Aqui tá azul Mas vai vir tudo Na cor Vermelha, né? Da cor da caminhonete Vamos guardar aqui certinho, né? Vamos deixar aqui Guardar esse aqui Eu tô pensando aqui Imagina 34,69 Desse Lá na caminhonete Meu amigo Vai fazer Um barulhão Mano Tem um cara me olhando ali Já faz um tempo Não é ideia Tá meio suspeito Vou ficar meio idiota Oi Cadê meu logo falante? Pensou que ia pegar, né? Olha lá Essa aqui Essa aqui Que eu tô curioso, mano Pra ver Vou abrir ela aqui Tá meio lacrado É agora Dei uma tampa aqui, né? Igual a outra Vamos deixar aqui do lado Bruno Olha o tamanho Desse alto falante Rapaziada Você é louco Bem embalado Então estou aqui Vou tirar ele aqui Meu amigo Olha esse alto falante, mano Você é louco Aí Vou virar aqui Ele é de 850 RMS Olha isso, mano É pesado, hein? Ó Tem dois imãs Aqui, ó Não sei se dá pra vocês ver Mas, ó 850 RMS Ele é 4 ohms Aqui ele é azul Muito bem feito Aí Todo emborrachado Meu amigo Que bonito, mano Olha isso Estou apaixonado Você é louco, ó Só tem a agradecer, velho Muito top Agora, gente Tá bom Tchau 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 bom gente então é isso daí tá dando tudo certo né graças a deus pode parecer fácil mas não é fácil mano mas tudo que a gente busca né corre atrás dá certo quero agradecer demais o pessoal lá da protec né que fechou comigo tamo junto demais rafael brigadão mesmo fez o preço da hora né e vamos colocar esses alto-falante para estralar e o resto dos equipamentos tá tudo certo já módulo vai chegar mais dois módulos aqui para mim ou vai direto lá para deboche também né as baterias tá ali não vou pegar porque é pesada mano aqui só tem um par é o resto dos alto-falante vai tudo para lá não tem o porquê né vim para cá para depois levar para lá então só pedir esse parque mesmo para eu mostrar para vocês qual alto-falante que a gente vai usar lá nesse 10 muita gente falou Lucas coloca Zeta coloca evoque é evoque chama evoque é um negócio assim mano você sabe qual que é então não tem nada contra nenhuma marca mano os alto-falante é tudo top mas eu fechei com a protec né é um alto-falante bom de qualidade eu tô satisfeito demais então é isso daí espero que vocês tenham curtido esse vídeo usam se vocês curtiu deixa muito seu like fortalece o canal bastante se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sininho de notificação quando tá perdendo nem o vídeo usam e agora sim vamos partir lá para deboche mano vamos ver como que tá a s10 hora né já começaram a fazer o madeiramento mais eu tenho que levar isso aqui porque precisa de algumas medidas né para não ficar nada errado tamo junto é nós e até o próximo vídeo fui e aí e aí